E aí família, tudo muito verde com vocês? Bom, para o bem ou para o mal, continuamos vivos na competição. Se isso é bom ou se isso é ruim, bom, pra mim é bom né gente, eu sempre deixei clara a minha opinião sobre isso, jamais vou torcer contra o Palmeiras, eu falei, se o Palmeiras for eliminado, eu vou tentar tirar algo bom disso, que seria o descanso, mas estou torcendo que o Palmeiras continuar firme aí e dar na cara da federação, acho que a melhor forma de vencer, de dar na cara na verdade, é vencendo com esse time alternativo, com o time B, com o time C, a molecada lá erguendo a taça, acho que seria muito bom. Gente, não vá embora desse vídeo porque hoje tem muita coisa pra falar, que jogo horroroso cara, mas nós vencemos, teve emoção no final aí, eu confesso pra vocês que eu dei um grito quando o Novo Horizontino perdeu o pênalti, isso é Palmeiras cara, querem que o Palmeiras seja eliminado da competição, mas o Palmeiras continua vivo, vivo e muito vivo. Então eu queria só pedir o apoio de vocês aqui, deixando o like, se inscrevendo no canal aí também, ativando o sino de notificação, eu postei um vídeo informativo hoje, se você não assistiu, vou deixar aqui no card pra vocês assistirem, mas vamos lá que tem muita coisa pra falar. Gente, Palmeiras sofreu pra ganhar do Santo André, essa é a verdade, o primeiro tempo nem tanto, mas o segundo tempo foi muito abaixo, teve algumas substituições que eu não gostei, pra quem não sabe, tá, o Santo André estava, continua né, estava sete jogos sem perder, ou sem ganhar, na verdade, com esse, mais um, então são oito jogos aí sem ganhar, eles podem até mesmo entrar na zona de rebaixamento, mas se eles tivessem vencido o Palmeiras hoje, eles também continuariam vivos aí, até mesmo pra se classificar, né, se eu não me engano é na chave do Santos, o Santos também não tá muito bem na competição, e aí o Palmeiras pega o Santos quinta-feira, né, o jogo promete, porque com essa derrota do Novo Horizontino e a vitória do Palmeiras, o Novo Horizontino precisa, o empate do Novo Horizontino e o Palmeiras vencendo já muda tudo, né, porque agora nós temos três pontos só atrás do Novo Horizontino, então o negócio tá aqui acirrado, tô gostando, eu gosto de emoção, gente, isso é Palmeiras, né, nunca vi Palmeiras desistir, nunca vi Palmeiras desistir, isso aqui, ó, é respeito a essa camisa, é assim que eu gosto, é a minha opinião sobre isso, mas vamos lá. Bom, eu sei que o Scarpa fez um gol no primeiro tempo, né, mas antes do Scarpa fazer o gol, a hora que o Scarpa fez o gol, eu falei, nunca critiquei, mentira, cinco minutos antes eu tava criticando, porque o Scarpa errou dois lances ali, deu duas bolas de graça ali pro time do Santo André, né, eu falei, meu Deus do céu, o que o Scarpa tá fazendo? E eu tenho algo pra falar sobre o Scarpa aqui, que me deixou muito chateada no final, na hora que ele deu a entrevista, eu vou falar depois, mas vamos fazer a análise do primeiro tempo, teve um lance ali do Giovani perdendo o gol, cara a cara, né, uma falha do adversário, falei, puta, agora que sai o primeiro gol, isso foi antes, inclusive, do gol do Scarpa, mas não deu, mas o Giovani muito bem na partida, até não entendi porque ele saiu no segundo tempo, em vez de ter tirado ele, eu sei que depois o Rafael Elias, papagaio, tá, é papagaio, não tem nada de Rafael Elias aqui não, porque eu escutei hoje o Abel gritando, ó papagaio, então se o Abel chama ele de papagaio, a gente também chama, né, porque o futebol dele, misericórdia, gente, eu não sei o que esse cara tá fazendo ainda com a camisa do Palmeiras, o tanto de gols que ele erra, ele se perde totalmente, a gente vai falar, teve um lance aqui que eu anotei, nem dando o primeiro tempo, vamos voltar pro primeiro tempo aqui, né, o pênalti, gente, não tem como eu deixar de falar sobre isso, criminoso a entrada do goleiro, inclusive em cima do papagaio, né, criminoso, aí, né, parece que o pênalti não foi dado, porque o jogador pediu desculpas, no final, né, no final do primeiro tempo, quando ele vai dar entrevista, tal, o goleiro, ele fala, é, foi sem querer, gente, pênalti não existe essa, com intenção ou sem intenção, é pênalti, o VAR nem acionou, né, o juiz, ô juiz, vem aqui dar uma olhadinha, pra ver se esse lance foi pênalti, é incrível, gente, eu não acreditei, eu falei, putz, às vezes eu entendo porque que o Palmeiras tá cagando pra essa competição, mas eu reforço, gente, a melhor forma de mostrar pra federação, né, que a gente, que a gente pode dar na cara deles, a melhor forma de mostrar isso, é o Palmeiras passando por cima, o Palmeiras vencendo essa competição, com o time B e com o time BC, eu reforço isso, porque pra mim é a melhor forma de dar um tapa na cara da federação, mas que foi vergonhoso, gente, como que aquele pênalti não foi dado, pelo amor de Deus, é, eu vi muita gente, muita gente da torcida falando, graças a Deus, né, o juiz ajudou o Palmeiras, porque pênalti, se tivesse dado, teria errado, mas nós tínhamos escarpa, né, que ainda não tinha saído, escarpa bate bem, pênaltis, então, com certeza teria sido ele, né, que iria bater, mas, mas, não foi, enfim, criminoso mesmo, se não foi pênalti, gente do céu, eu quero saber muito sua opinião sobre isso, né, sendo roubados aí, desde 1914, mas, tamo junto, tamo vivo na competição, não desmereçam o Palmeiras. Segundo tempo, entrada logo no intervalo do escarpa, e aí que eu queria falar sobre, né, porque o escarpa fez uma declaração no intervalo, ele foi perguntado sobre ter mais espaço nessa formação que o Abel fez aí, né, ele tá tendo mais espaço e tal, ele foi perguntado algo sobre isso, não lembro exatamente como foi a pergunta, mas algo sobre isso, ele começa respondendo, ah, sei lá, tô jogando uma posição que não é a minha, bom, que posição que é a do escarpa, então? Eu achei que ele fosse meia, ah, eu acho que a posição dele fica sentado no banco, né, acho que é isso que ele quis dizer, porque, eu tô jogando uma posição que não é minha, mas assim, tô me saindo bem, mas assim, não é a forma com que ele, tudo bem, ele começou respondendo, sei lá, mas o pior é a forma com que ele responde, gente, totalmente desmotivada, fala do escarpa, ah, falando cabisbaixo, assim, sabe, você vê que o cara tá nem ligando mesmo, e isso não entra na minha cabeça, sabe por quê? Porque quantos jovens, quantas crianças queriam jogar no Palmeiras, pra mim, só de vestir essa camisa é motivação, cara, eu fico olhando o meu filho, que tem 10 anos, ele às vezes chora pra mim, mãe, pandemia, eu não posso jogar bola, porque antes ele tava numa escolinha, agora não tá mais, por conta de tudo que vem acontecendo no mundo, né, e ele fica chorando, mãe, ah, se eu pudesse jogar no Palmeiras um dia, isso eu tô falando do meu filho, que eu vejo, quantas crianças queriam ter a oportunidade, de vestir a camisa do Palmeiras e jogar, o escarpa, jogava aqui, sou de Hortolândia, pra quem não sabe, né, mas a maioria sabe, jogava aqui, ele jogava na Vale, aqui com os meus amigos, eu tenho vários e vários amigos, que jogaram com o escarpa, e hoje ele tem a oportunidade de vestir a camisa do maior do Brasil, é isso, sabe, e ficar cabisbaixo, não interessa você tá jogando o Paulista, amigo, você tá jogando, você tá vestindo essa camisa, você tá ganhando o seu salário, você tem que fazer o mínimo, e a minha crítica, gente, não é pelo, o que o escarpa apresentou hoje em campo, pra mim o escarpa foi bem, mas na entrevista ele foi muito mal, como que ele responde, ah, sei lá, assiste, não sei se vocês conseguem ver aí depois, não sei se todo mundo assistiu na verdade, mas a forma como que ele responde me deixou muito incomodada, eu não poderia passar isso batido, né, passar, deixar de falar disso, porque realmente me incomodou, porque muitos, muitos queriam ter essa oportunidade, e ele tem, cara, e não interessa o campeonato, que ele vai jogar, que ele vai disputar, ele tá vestindo a camisa do Palmeiras, ele tá representando isso aqui, isso aqui é gigante, né, eu não sei se também foi porque o Abel, o Abel quis tirar ele pra poupar, porque nós temos a Libertadores, não vai ser o titular, mas pode entrar pro segundo tempo, mas eu acho que essa, é a forma com que ele falou assim, sabe, eu acho que influenciou nessa troca, enfim, eu quero saber a sua opinião, principalmente você que viu ele falando aí, se vocês concordam comigo, então, aí entrou depois também, o Newton, e saiu o Giovanni, aí que eu falei pra vocês que eu não teria tirado o Giovanni, já teria tirado o Papagaio, que tava péssimo, né, ele tirou o Giovanni que vinha bem, o Palmeiras começou a sofrer demais, gente, demais, mesmo, se não fosse o Jailson, se não fosse o Jailson, o Jailson catou demais hoje, se não fosse o Jailson, gente, nós tínhamos tomado aí, pelo menos uns dois, três gols, teve um lance ali, que o Jailson pegou duas seguidas, né, então sim, o Jailson, mesmo, já com quase 40 anos ainda, o cara, o cara é bom, né, o cara é bom, velho, não adianta, de goleira, gente, nós estamos bem servidos, né, teve o Esteves, depois que entrou no lugar do Fabinho, o papagaio que errou um gol cara a cara, e um erro da Zaga, e do Santo André, eu não acreditei naquilo, e aí depois ele errou, e veio o Newton, e deu ali, eu falei, gente, vai sair um gol de bicicleta, né, se fosse a ser um puta de um golaço, mas, não foi, enfim, o Vinha, anotei aqui pra falar sobre esse, sobre ele, o Vinha, péssimo, quantos erros hoje o Vinha teve, gente, eu não sei o que está acontecendo com o Vinha, o que aconteceu com o Vinha, era um lateral que a gente tinha muita confiança, cara, pra quem não sabe, ele ainda está jogando Paulista, porque ele não pode jogar a Libertadores, gente, por conta daquela expulsão lá na Recopa, e ele pegou três jogos de ganchos aí, então ele não pode jogar, por isso que ele está jogando Paulista, não sei se por isso, que ele não está motivado, mas ele, o Scarpa, o Gabriel, menino, assim, você não vê a motivação, sabe, e isso me incomoda, porque como eu falo, pra mim, vestir a camisa do Palmeiras, já é uma motivação enorme, não interessa ser Paulista, pra quem acha que é Paulistinha, eu acho que vestir a camisa do Palmeiras, é a maior motivação, ainda mais receber em dia, né, porque no momento que nós estamos vivendo, tem clube que não está pagando os jogadores, o Palmeiras está, né, o Palmeiras está mantendo a folha salarial, então eles deveriam dar valor a isso, valor, cara, valor, e depois também teve a substituição do Marcelinho, saiu o menino, e aí o Gabriel Silva, e saiu o Papagaio, gente, como eu falei, Papagaio péssimo, mas eu não teria, eu falei que o Esteves entrou, também não teria colocado o Esteves hoje novamente, o Fabinho também estava muito bem na partida, depois de algumas substituições, o Palmeiras piorou, foi assim, poucas chances mesmo que o Palmeiras teve no segundo tempo, muito pouco, acho que foi essa que eu lembrei aqui, que o, com o Papagaio, mas assim, gente, estamos vivos no Campeonato Paulista, eu confesso pra vocês que eu já tinha largado de mão, né, eu falei, ah, eu acho que já era, o futebol que o Palmeiras apresentou hoje em campo, foi horroroso, realmente, não parecia que o Palmeiras estava motivado, a seguir no Campeonato Paulista, parece que assim, né, o Palmeiras está assim, ah, eu não quero não, Campeonato Paulista não, a Nova Horizontina, não Palmeiras, estou deixando a vaga pra você, né, e o Palmeiras, não, mas pode ficar com você, mesmo assim, vou fazer um golzinho aqui, vou ganhar, né, mas não, a Nova Horizontina, a Nova Horizontina não, Palmeiras, é sua vaga, tá nessa, né, gente, brincadeiras à parte, eu quero saber muito a sua opinião, o vídeo já está ficando longo aqui, mas hoje realmente tinha muita coisa pra falar, muito obrigada por ter me assistido, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa partida, e se você acredita ainda que nós podemos se classificar nesse Campeonato Paulista, eu quero muito saber o que você acha de tudo isso, tamo junto, um beijo, um abraço, até mais, e avante, palestra. Tchau.